Hoje no quadro Clube de Serviços da UAB de Santos, a gente está na clínica Beauty Club. Quem vai estar conversando com a gente é a Cássia. Cássia, cuidar da beleza virou uma prioridade, tanto para homem como para mulher. E é por isso que a clínica tem se preocupado com tratamentos, grandes tratamentos, não é verdade? É isso mesmo, Nath. Na verdade, o Brasil hoje já ocupa o segundo lugar no ranking, no mercado. Nesse mercado de beleza, a gente tem tanto clínicas e salões de beleza como lojas de cosméticos. Então o Brasil hoje já ocupa o segundo lugar. E é muito bacana para a gente porque cada vez mais clientes nos procuram, homens, mulheres, de todas as idades. É muito gratificante esse ramo. E qual é o tratamento mais procurado aqui na clínica? Olha, sem sombra de dúvidas, é a depilação a laser. A depilação a laser é o nosso carro-chefe, né? Porque fora ser uma depilação definitiva, aqui na clínica a gente tem pacotes com 3 anos de garantia. Então faz todo o diferencial e passa para o nosso paciente uma segurança que nas outras clínicas a gente não encontra. Então esse é o nosso carro-chefe, a depilação a laser. E muitas pessoas também procuram uma clínica de estética com o intuito de perder gorduras. E vocês também oferecem uma diversidade de tratamentos, né? Sim. O legal, Nath, é destacar que sempre a gente faz uma avaliação para saber o que a paciente Nath vai precisar. Porque, ah, eu quero perder gordura. Mas é uma gordurinha mais rígida, é uma gordurinha mais mole. A pessoa faz um exercício ou não faz um exercício. Então tudo isso é avaliado, levado em conta também se há algum tipo de contraindicação, né? Nós temos tratamentos como o Ecos, que faz a quebra da molécula da gordura, a radiofrequência, a criolipólise, que hoje virou um sucesso. Não sei se você já ouviu falar, aquela que chupa e congela gordura, né? É uma máquina, assim, que foi desenvolvida em Harvard. Então ela faz através do gelo, né? A gente consegue chegar a temperaturas de menos 11 graus. Então ela congela essa gordurinha, que ao longo de 15 dias começa a se transformar em ácido graxo e aí a gente vai eliminando. É mágica. Com uma sessão só a gente consegue perder de 20% a 30% daquela gordurinha chata. Isso daí é bem interessante, então, hein? Procurada, viu? É uma máquina, assim, acho que falando já da parte estética contra a gordurinha localizada, é o nosso equipamento mais procurado, é a criolipólise. Todo mundo também fala de limpeza de pele, peeling de diamante. Quando que, qual que é o benefício, né, de estar fazendo? Então, agora no inverno é o período certo, porque o resultado dos nossos tratamentos no inverno, eles são mais rápidos e mais visíveis, porque a gente pode até fazer uns tratamentos um pouco mais fortes, como o peeling químico. Claro que pra um bom tratamento de pele, o ideal é sempre começar com a limpezinha de pele, que é um tratamento mais trivial, que a gente consegue extrair mesmo os cravinhos, né, os comedões, que não adianta. Com a poluição, a dilatação dos nossos poros, eles sempre vão acabar aparecendo, né? Então, o inicial é essa limpeza de pele. Aí tem o peeling de diamante, que faz uma esfoliação mais superficial da pele. O peeling químico, que vai até chegar numa camada da derme, aquele que a gente acaba descamando um pouquinho. Esse é crucial fazer no inverno, em razão do sol, né, que é um tratamento como a gente utiliza ácido, que pode ter um efeito rebote aí, caso a pessoa pegue sol, que seriam as manchinhas, que não é nada desejado. Então, agora nessa época do inverno, tanto os homens quanto as mulheres, elas acabam procurando mais tratamentos faciais, né, que é pra deixar a nossa pele mais vistosa, mais hidratada também. É, tem uma série de tratamentos, né? Então, acho que é importante mesmo vir fazer uma avaliação antes, pra estar vendo também qual que é a sua necessidade, né? E o importante também é a gente destacar, são os profissionais que aqui trabalham da área. Sim, nós temos um dermatologista, que é o médico responsável pela clínica. Nós temos também fisioterapeutas com dermatofuncional, todas com os cursos das máquinas, né? A avaliação, fora ser uma regra da Anvisa, é uma preocupação nossa também pela segurança do nosso paciente, né? E também a satisfação. Não adianta a gente te indicar 10 sessões de eco se você não tem a indicação e se você não vai chegar no resultado. Então, aqui na Beauty Club, o que a gente prioriza mesmo é a satisfação do nosso cliente, né? Não é à toa que, graças a Deus, a gente já está com 4 anos de mercado. Então, aproveitando, Cássia, faz um convite aí pros advogados, os advogados que estão nos assistindo. Ah, por favor, venham todos conhecer aqui a Beauty Club. Nós ficamos na rua Goitacazes, no número 4, Sobreloja. É a rua da Doceria Brunela, aqui da Praça da Independência. Venham aproveitar os nossos tratamentos inovadores e também os descontos que a gente oferece pra vocês. Tchau, tchau, tchau.